Jorginho Melo e Décio Lima vão disputar quem será o próximo governador de Santa Catarina. O candidato do PL teve 38,61% dos votos, enquanto o petista ficou com 17,42% dos votos. Jorginho Melo tem 66 anos, é senador da República e concorre pela primeira vez ao governo do Estado. Após o resultado, ele agradeceu os mais de 1,5 milhão de votos que recebeu no primeiro turno. Eu quero agradecer do fundo do coração a votação que fiz em Santa Catarina, o meu presidente Bolsonaro e o meu senador Jorge Seixas. Foi uma votação fantástica. Isso é reconhecimento. Eu quero agradecer do fundo do coração a todas as famílias, a todo catarinense que acredita na nossa proposta, na minha e do presidente Bolsonaro e no futuro senador Seixas, que ele vai ser o senador que vai orgulhar Santa Catarina. Obrigado, obrigado, obrigado. Décio Lima é o primeiro candidato da história do PT a ir para o segundo turno em uma eleição para o governo de Santa Catarina. O candidato disse que quer fazer um grande debate com a população catarinense nesse segundo turno. O turno é realizar um grande debate com o povo catarinense, mas como disse, um debate com os valores que pertencem. A causa que nos permitiu chegar aqui, que são as causas humanistas do amor, da solidariedade e voltar a ter um protagonismo efetivo para nós não imaginarmos que Santa Catarina seja o estado do ódio, da arma, do rancor.